Olá meninas, pra quem não me conhece, eu sou a Jana e tenho loja de roupa em casa, na garagem da minha casa. E tô listando aqui algumas dicas de negócio que você pode ter na casa de vocês. Então, preste atenção que você pode montar aí, de repente é o que você tá querendo, ó. Você pode colocar uma quitanda, começar a vender arroz, feijão, macarrão, verduras, porque às vezes a rua da pessoa é deserta e não tem a opção de a gente comprar perto, alguma coisa pra gente comprar perto. Você montando aí, você pode vender ovos, tudo, você pode montar uma quitanda e já é um negócio em casa. Também você pode fazer, que tá muito em alta, na realidade, coroa de flores, se você aí é artesã, tem aquele dom de fazer artesanato, essas coisas, tem gente que tem, né? Você pode vender coroa de flores, que infelizmente está em alta, é a realidade da vida. Você pode também trabalhar como editor de vídeo. Eu mesmo, às vezes, eu sempre preciso de um editor pra editar meus vídeos e eu não conheço ninguém aqui na minha cidade que trabalhe com isso, um editor de vídeo, não conheço. Você pode ter, ser assistente virtual também, que tem gente que não sabe mexer nas redes sociais e acaba precisando de uma pessoa pra controlar ali, pra ajeitar o Instagram, tudo. Você pode trabalhar com isso também. Você pode também fazer lembrancinhas de aniversário, casamento. Às vezes você é um artesã e sabe fazer tanta coisa linda e por que você não faz pra fora também? Use o seu talento ao seu favor. Hoje em dia tudo é um negócio que você pode montar na sua casa. roupas para pet, tem gente que sabe fazer cada coisinha linda de cachorro, né? Então, você pode fazer roupas para pet e montar uma lojinha online. Você pode fazer isso, que as pessoas gostam de comprar roupinha pra pet. Já é um negócio em casa, que você, se você for costureira, né? Você pode fazer. Outra coisa também que está muito em alta é máscara. Se você é costureira, faz máscara pra vender, coloca estraz, faz a diferença. Porque hoje em dia as máscaras é tudo igual aí, que a gente vê no comércio, tudo. Você pode estar fazendo cada coisinha linda. Se você é costureira, compra estraz, que mulher gosta, né? Aquele tecido também de oncinha. Tipo esse aqui que eu tô, ó, eu amo. Fica lindo, faz máscara, que é um bom negócio, meninas. Eu tô falando rápido, porque o meu vídeo pode acabar a qualquer momento. Porque eu estou gravando o meu celular e, pra quem não sabe, é um negócio. Eu trabalho com youtuber, entendeu? É um negócio que eu arrumei por fora da minha loja. Tô ganhando alguma coisa? Não estou. Mas é um negócio. Então, um dia eu sei que vai valer a pena esse trabalho meu. Então, meninas, foram oito dicas de negócio aí que eu dei pra vocês. Eu falei rápido, mas volta aí o vídeo, que tem muita coisa pra você fazer aí na casa de vocês. Que vai valer a pena e vai lhe render um bom negócio. Entendeu? Outra coisa também, vou falar mais algumas coisas aqui. Que eu não listei aqui, mas que eu tô lembrada. Você pode vender sopa. Se você procurar aqui onde eu moro, não tem ninguém que faça sopa. O povo só faz marmitex, que também é uma ótima opção, marmitex. Mas se você tiver todo dia aquela sopinha com pão à noite, não precisa você fazer dentro da sua casa, porque o povo tá dentro da sua casa. Mas você pode fazer pra entrega. Isso é um bom negócio. Tudo do povo é lanche, lanche, lanche. E comida. E pizza. Comida sim, feijão, arroz, macarrão, essas coisas. Você pode tá fazendo um cantinho aí da sopa. E você faz, contrata uma pessoa, ou até mesmo você, vai fazer a entrega disso aí. Tudo é um negócio, minha gente. Outra dica também, você sabe fazer negócio de sabonete, aromatizador, essas coisas. Faz e coloca pra vender, meninas. Tudo é uma dica de negócio em casa. Entendeu? Eu tenho a minha loja aqui. Moro aqui atrás. E a minha loja é aqui na frente, entendeu? E tem dado super certo, meninas. E vocês podem tá fazendo aí na casa de vocês também. Se vocês quiserem botar uma lojinha, vender coisinha, até uma lojinha de pé, que vocês podem fazer. Não é isso? Porque vale muito a pena, gente. Tá passando o carro agora, na hora do meu vídeo. Ignorem, tá, meninas? Por favor, me perdoem. Olha só. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que estão aqui sempre no meu canal, tá? E pedir pra vocês que se inscrevam no meu canal, tá bom? Ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom, menina? E dá um joinha aí, tá? Que eu sempre vou tá trazendo aqui os meus conhecimentos pra vocês. O que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Porque a gente nunca sabe de tudo, né? E pra vocês que não sabem, o YouTube, eu não ganho nada com ele. Eu tô começando agora, mas eu encaro ele como o meu trabalho no futuro, entendeu? Então, preciso da ajuda de vocês para que isso dê certo, tá bom, meninas? Um beijo, fica com Deus, tá? Tchau! Tchau! Tchau!